olá pra quem está assistindo, de volta aqui com a série de Fallout 4 sobreviventes é... seguindo com o planejamento de avançar em direção à missão eu vim aqui e já descobri o Vault, o refúgio no último vídeo eu já fiz a missão do gatinho, depois eu vou lá pra fazer a missão dos ratos-toupeira sem pressa pra fazer isso vamos fazer a zona de combate, que a gente já continua remando em direção à fábrica da General Atômicos que é pra fazer a missão da DLC eu falei que ia focar na DLC, já está desviando muito do caminho, então vamos voltar pro rumo original então vamos fazer aqui a zona de combate pra ir em direção à DLC eu já limpei meu inventário eu resolvi dar uma mudada, não vou usar a Autoridade da Justiça, vou usar o Velho Fiel fui lá, cumpri o Velho Fiel e deixa eu mostrar uma coisa legal pra quem estiver vendo aqui a tentação caso não tenha percebido todo o vídeo eu começo, a Grilo está aqui eu vou acabar comprando essa porcaria dessa Atirar e Rezar, só porque a Grilo fica toda hora aqui só porque eu não quero comprar Atirar e Rezar nesse jogo a Grilo fica aparecendo eu não vou ficar me arriscando muito indo pelo meio eu vou vir aqui pelo canto então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o caminho que eu geralmente faço vim aqui pela Lucigen marcar ela no mapa porque aqui pelo meio eu posso encontrar os Rust Devils e não estou muito afim e os robôs no último vídeo vocês vêem que eu ainda consegui tancar os robôs do... do vilão, mas ó... do mecanista, mas ó... os Rust Devils, não sei se eu consigo tancar se eles aparecerem eu não sei se eles já aparecem agora, eles só vão aparecer quando eu fizer a missão deles que é a primeira missão onde eles são entregues mas... aquela perna de Assaltron eu peguei, que eu peguei no último vídeo, já coloquei na ira só que por enquanto ela está sem armadura né então... se eu matar mais algum Assaltron e pegar a armadura das pernas aí eu coloco nela mas pelo menos ó... ela consegue me acompanhar agora não está mais aquela corridinha ridícula dela o próximo ponto agora que a gente pegar de... de progresso eu vou colocar em pistolas porque eu vou ficar... vou focar em comando e pistola na última eu fiquei comando e fuzil aqui vai ser comando e pistola é a sua mãe aqui ó... as pistolas automáticas são afetadas pelo comando por isso que eu estou usando fuzil automático eu quase troquei essa... essa... caixa do meu fuzil pra ponto 45 pra continuar usando ele com mais dano mas eu vou ver se eventualmente caia... a... a outra caixa aqui só tem que tomar um cuidado que é com... mina então anda agachado ainda não se agacha, mas não tem problema aqui no máximo teria os cachorros que eu já matei que eu quero voltar pro Lagos Chuan que eu quero fazer a zona de combate hoje deixa eu remover o marcador remover o marcador que agora ele vai atrapalhar e fora esse barulho que a Aida faz isso atrapalha pra caramba vou dar uma maciota aqui porque aqui é cheio de Raider Raider e Super Mutante a quadrinhos rubbers a gente descobriu de novo eles devem ter atirado na Aida na hora que eu melhorei a movimentação dela deve ser melhor eu não peguei o... a revistinha que tem ali ainda tem uma revistinha aqui no Lagos Chuan bem ali ó deixa eu verificar essa revistinha na hora que eu fui embora por causa que eu vou tomar dano de radiação ali então nossa esse braço da Aida faz um barulho Aida você é um verdadeiro trambolho também né? puta que pariu tem um barulho a essa que é um que eu estou a ser um hum tem um barulho tem um barulho que eu estou a fazer? você está a fazer? um barulho que eu estou a fazer? tem um barulho É foda que o Super Mutante tá ficando oriçado. Deixa eu já... ... colocar aqui... ... era isso o meu medo. Eu começar o caos aqui. Ainda, dá uma recuada. Ah, já vou ter que começar a apelar daqui. Vamos lá. Cycle, Medex. Jete. Jete. Pronto. Todo mundo morto. Pronto. É... Não compense se eu ia ter ali pra buscar o loot. Mas eu vou mesmo assim porque eu sou teimoso. Ah, não tá mexendo, tá tudo morto. A pistola. Deixa eu tomar mais uma água. ... Braço resistente. Já tá começando a cair a gear resistente. Deixa eu subir aqui. Porque aqui tem uma caixinha de munição. Não é aqui? Não, mas tem o corpo desse mané. Eu pego a munição dele. Oi, desceu o trombolho. Dá pra fazer barulho? Com licença. Passante de voo amarelo. Peguei tudo já. E aqui esquece de stealth. É só os primeiros tiros. Que a Aida faz mais barulho que não sei o que. Aida. Obrigado. Aida. Por isso. Aida. Aberra. Cheapapai. ? Ah! Equipação. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada. Não vem, por favor. Foda-se. Não tem nada. Não vem, por favor. Não tem nada. Psst. Eu estaria feliz de ajudar, se eu puder. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Achei ele. Ainda, pega o útil. Tá faltando gente ainda. Aham. Deixa eu vir. Não tem nada. 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 Eu não fiz a zona de combate na primeira temporada e passou os efeitos dos narcos. É, tá com algum bug que não tá aparecendo, mas... Confira. Aí, agora? Mas eu vejo se esse resistente é melhor do que o que eu estou usando. Óculos de armação preta. E o boné. Então, você... É over? Bem, isso poderia ser pior. Eu não sei. Parece que é uma performance de onde eu estava ficando. Você está alto ou algo? Por que eu estou perguntando? Claro que você está. Eu ainda ganhei a luta, não é? Você está pegando e ficando lento. É o que você está. Claro que eu acho que você não tem que se preocupar agora. Parece que esse aqui nos deixou do negócio. Eu não sei se eu deveria te casar ou ter o meu pequeno bairro aqui te enviar suas próprias caixas. Eu disse que você não quer me chamar isso. Eu desculpe. Parece que vocês podem estar em problemas. Problem? Não. Mas, mantendo aqueles idiomas divertidos foi o que mantém as luzes. Não sei exatamente o que nós vamos fazer agora. O que é com eles? Mora vem. Só precisa de um respirador e eu vou estar pronto para ir. Oh, respirador? O que? Então, você pode desculpar mais do seu corpo agora. Agora, você sabe o que? Eu acho que isso foi uma desculpa em desculpa. Você pegou o final daquela batalha. O que você acha de Kate? Ela é claramente talentosa. Você vê? Pelo menos alguém tem habilidade quando eles veem isso. Não é a sua habilidade de lutar. Então, aqui é a minha previsão. Eu de repente não tenho uma audiência. Não tem uma audiência. E se você não trouxeram em cabos, pequeno pão... Você não é um atalho. Você é uma responsabilidade. Para mim e para você. Então... Aqui é o que eu estou pensando. O que diz que eu deixei você... E a sua contratação. Ela vai com você. Veja a sua volta. Veja, você vai me fazer um favor ou eu tento voltar para o lugar. O que você diz? Eu. E ela. Por que você quer que ela vá comigo? Sim, Tommy. Por que você está tentando me tirar? Veja, a verdade é... Toda essa desculpa... Isso te faz você desculpa. E eu não quero ser a pessoa fazendo comentário colorado quando você finalmente atrasse. Ok? Então, me faça um favor. Os dois de vocês. Por favor. Eu poderia usar alguém que assiste minha frente. Ok. Então, está se arrumado. E aqui, peça isso. Essa é a urna da última luta. Exterminadores, Figgs. Não, espera uma segunda. O que exatamente vai fazer sem eu aqui? Você não precisa se preocupar com mim. Eu vou pegar esse lugar certo. Talvez encontrar uma clientela menosarrada de sangue. Aí agora o que que eu faço? Kate Primeiro Vou fazer uma coisinha Vou perder um Mas eu quero uma coisa Me dá E Kate Vai pro Beco do Enforcado E ela vai pra St. Cherry Hills E vai ficar um bom tempo por lá É, agora a minha personagem fica assim Daqui a pouco vai começar a fechar os braços, então não faz diferença eu estar com essa roupa aqui Pena que o espartilho da Kate, se eu não me engano, não entra Não entra essa armadura Não dá pra colocar fibra balística Mas eu nem tenho fibra balística liberada também, então Pegar a munição Aqui é um bom lugar pra fazer por outro motivo Perfeito Aqui ó, bastante garrafa E Se olhar espalhado por aqui, você vai achar bastante comida Então o que eu vou fazer agora, eu vou lutear o lugar inteiro E no próximo vídeo a gente já continua remando em direção a missão Então era isso que eu estou fazendo esse vídeo Valeu, falou e até a próxima Fui! Fui!